A altura de falarmos então com o piloto que desta vez corre em casa, o único piloto português a correr na Super League Fórmula Besson and Goal, não a nível de equipas, tem a equipa do Porto e também está aqui o Sporting, mas o Álvaro de facto está como o único piloto português nesta etapa. Para já, treinos livres já decorreram. Álvaro, na sexta-feira dois mundos diferentes, de manhã uma coisa, à tarde completamente diferente. É, ontem foi positivo, andámos bem, poupámos um jogo de pneus novos no segundo treino livre, por isso esperemos que funcione, está no bom caminho, acho que podemos andar bem aqui e ter um fim de semana muito positivo. Em relação ao carro, nesta altura é a primeira vez que roda nesta pista, no Autódromo Internacional do Algarve, tem notado alguma diferença em cada volta que faz o carro a nível de desgaste de pneus, por exemplo? Sim, é diferente o carro, a primeira vez que estou a conduzir aqui, como já tinha dito, já sabemos quais são as diferenças entre os carros, por exemplo, da GP2 e da Super League, que foi aqui que eu corri, que eu andei com os dois, mas tudo bem, ainda é preciso andar depressa nos dois, não é? Por isso, mas acho que as afinações que fizemos ontem também estão boas, vamos ver se agora funciona o carro com pneus novos, a única coisa que ainda não experimentámos foi o carro com pneus novos, para pouparmos um jogo para as corridas da manhã, por isso é uma estratégia diferente, estamos a experimentar aqui e porque achamos que temos essa margem e que podemos fazer isso e que poderá correr muito bem. Os outros pilotos queixam-se que a pista está muito ondulante, é assim, bumping, como eles lhe chamam? Na reta da meta está pior do que o ano passado, quando eu estive cá, bem pior, porque é a reta toda, com muito mau piso, em carros de grande turismo, protótipos também não se nota tanto, mais monologares, sentes-se muito, muito, até mais do que eu estava à espera, por acaso, mas é só na reta, depois há um ou outro pontito também, mas o pior é na reta e na travagem aqui para o gancho aqui atrás, mas na reta realmente está demais. Álvaro, perspectivas para a corrida, dependendo, claro, da qualificação, já sabemos disso, mas o que é que está a apostar para esta corrida? Possível um lugar no top 3? Sim, por que não? Vamos ver agora como corre a qualificação. Aqui inverte a grelha totalmente, já sabemos, é preciso jogar com isso e tentar marcar o maior número de pontos possíveis. Vamos ver se agora essa qualificação correr como desejamos, para estarmos a lutar pela corrida amanhã, a primeira. E em relação ao resto do campeonato, há mesmo a Futebol Clube do Porto até ao final, perspectivas nas provas que faltam? Boas, sempre. Penso que melhorámos um bocado mais o carro já em Adria, estávamos muito fortes, pena aquilo nas boxes, senão éramos o segundo carro a fazer mais pontos no fim de semana. Pronto, tudo bem, estamos no caminho certo. O que é que melhorou? Foi a equipa ou foi o Álvaro que está nesta altura num pico de forma? Como se diz no futebol? Não, acho que fizemos as alterações certas no carro, porque desde que conseguimos ter tudo a 100%, eu penso que conseguimos ser competitivos, em qualquer altura. Muito bem, Álvaro. Obrigado. Voltamos depois a falar. Obrigado. Boa sorte, boa sorte.